Espero que acabe o meu lugar Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem Começando mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje é um vídeo com a parceria do Lucas Já respondendo a primeira pergunta Ele é o meu noivo Eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram Inclusive se você ainda não me segue, vou deixar o arroba aqui Eu fiz uma caixinha de perguntas Sobre mim, mas que ele vai responder Então eu vou fazer as perguntas Eu já separei algumas, elas estão aqui E aí eu faço pra ele, ele vai responder O que ele acha, eu vou dizer se tá certo ou se tá errado E aí a gente vai conversando sobre isso E aí ao longo daqui tem umas perguntinhas também Tipo como a gente se conheceu e tal E aí a gente já aproveita e já vai conversando sobre isso Você quer falar alguma coisa? Ah não, vamos começar Fala pra curtir, se inscrever É, vamos curtir, vamos se inscrever, compartilhar o vídeo pra todo mundo E eu tô com medo dessas perguntas aí Tem alguma coisa... Não, só sobre mim, você vai ter que responder tudo certo Então, é esse o meu medo Então vai, vamos começar Primeira pergunta, o que mais irrita ela E o que mais, e o que ela faz que te irrita O que mais te irrita Eu acabei de fazer alguma coisa que te irritou ali Quando eu não respondo ela Quando ela faz alguma pergunta eu fico quieto Ela fica... Ela não se aguenta Ela vai perguntando até conseguir Até eu falar alguma coisa Isso, dá certo Às vezes eu pergunto as coisas pra ele Tipo assim, ele acabou de chegar Aí eu falei pra ele assim, ó Por que você é com esse cara de bravo? Ele fica mudo Tipo assim, ele não responde Ele só continua fazendo as coisas dele como se não tivesse acontecido Enfim, a segunda pergunta é O que ela faz que te irrita? Aí posso começar... É, eu preciso pegar uma lista ali A outra pergunta Com quantos anos você teve seu primeiro namorado? Eu? Você, né? É, sobre mim Não sei, ué Foi você, ué Hã? Foi você? Hã? É, o Lucas foi meu primeiro namorado Com o que eu mais gasto dinheiro? Com roupa E comida Eu acho que é com comida Eu acho que eu gasto mais dinheiro com roupa do que com roupa Depois do seu casamento, vocês vão ficar... Vocês vão continuar vivendo aqui? Vamos, por enquanto sim A gente atualmente mora aqui no Arizona Agora a gente vai mudar de casa A gente vai pra uma casa em Glendale Mas a gente vai continuar no Arizona Sim E a gente pretende se casar e continuar aqui por mais um tempinho Me estressa facilmente? Muito É, falou bom dia pra ela, tá estressado Qual a mania da Lívia o mais te irrita às vezes? Mania? É, eu acho que não tenho muita mania Não, não tem nenhuma, mas não tem mania não Qual é a minha maior qualidade? Sua maior qualidade? É difícil falar também, você tem muitas qualidades Ah, que mentira que a gente combinou isso Ah vida, não sei Sua maior qualidade, sei lá Eu gosto de você por vários motivos É difícil falar um Eu pretendo ter filhos? Pretende Próxima pergunta Eu sou formada em alguma faculdade? Ainda não, quase né? Semi formada Semi formada Eu fazia nutrição no Brasil Eu fazia nutrição Mas não terminei, né? Só fiz por um tempo Me arrependa de ter deixado a minha vida no Brasil? Não Pelo menos não que eu saiba Você era fluente em inglês quando foi para os Estados Unidos? Você? Aham Sim, eu fazia inglês no Brasil Eu já tinha feito 9 anos de inglês Primeira vez que eu vim pra cá foi em 2014, se eu não me engano E aí quando eu me mudei pra cá em 2019 eu também já tinha o inglês Pretendo voltar pro Brasil? Ah, não agora É, não pretendo voltar pra morar Mas a gente quer muito voltar pra passear, visitar a família e tudo mais Qual a minha comida preferida? Sua comida preferida? Eu acho que macarrão, né? Pasta e estrogonofe, talvez Sim, macarrão Macarrão, tipo, não só macarrão, mas tipo toda a massa É, eu gosto muito de massa Nossa, eu amo massa Inclusive tô com vontade de comer uma azeite Duas qualidades e dois defeitos Ah, nossa, pra ser difícil pra pensar na hora Não, vem ser É difícil pensar na hora Primeira palavra que vier na cabeça Duas qualidades e dois defeitos Ah, então dois defeitos Você vai ver como é rapidinho de se arrumar Não, é difícil também pensar É difícil ir rápido assim Quais situações me deixam com ciúmes? Vixe, rapaz Eu passar na frente de outra mulher, assim Já Ai, que mentiroso Nossa, que mentira Ah, não sei, véi Eu nunca tô com ciúmes É, tá bom Próximo então Ela bebe e fica animadona ou não bebe muito? Ela bebe pouco e fica animadaça Ela é animada barra baladeira É, animada Baladeira, mais ou menos Mas animada é É, eu acho que eu sou animada, mas eu não sou muito também de querer ficar na balada É, mas você é animada Não, tipo assim, você é animada pra balada também, mas não só pra balada Sim, mas eu acho que eu não sou muito fã de balada Tá Não gosto muito de balada É, eu falo mais alguma língua fluentemente? Não Não, só português e inglês Só em inglês e português Como a gente se conheceu? A gente se conheceu na final da Copa América 2019 Foi 2019 E aí depois a gente foi se encontrando em rolês aleatórios, assim, de amigos e... É, agora eu vou contar direito A gente tinha um grupo de amigos, né, lá em Massachusetts, ele tem muito, muito, muito brasileiro Então tinha um grupo muito grande de au pair Que eles faziam festa nas casas e aí elas iam, né, como eu era menor de idade Essas pessoas sempre iam pra lá e me chamavam pra ir como eu não podia entrar em outros lugares Menor de idade aqui, viu? Isso Era menos 21 É, aqui a maioridade é 21 anos, eu tinha 19 na época E aí a gente teve a final da Copa América e a gente foi almoçar num restaurante brasileiro Que tava tendo e tava passando o jogo A gente se conheceu lá, mas a gente só foi ficar depois de, tipo, umas 3 semanas Que foi, tipo, na despedida de uma outra amiga Depois de umas 3 vezes, assim Isso Pretende casar? Sim Já já Você é uma organizada? Você é organizada? Alívio, mais ou menos Mais ou menos É, eu acho que eu sou organizada com algumas coisas, mas com outras não Tipo assim Tipo assim, ó Não, você é organizada Só tem um ponto que não Aí depois você pode organizar, você é organizada de novo, entendeu? Você se organiza, bagunça, mas se organiza de novo Ah, então eu não sou organizada Mas eu estou dizendo assim, ó Eu sou organizada com algumas coisas Tipo assim, algumas coisas na minha vida são bem organizadas Tipo, dinheiro, eu sou organizada Um trabalho, eu sou organizada Mas esse lance, assim, de guardar roupa no guarda-roupa Eu não sou organizada Minha música favorita? Sua música favorita? P***o, é difícil falar Eu posso falar banda? Não, uma música que eu gosto muito Ah, uma música que você gosta muito Outro dia eu já disse que eu gostava muito Não disse nada Você até falou Esqueci da minha música Já não sei também Aí, nem você tão pronta Aquela que a Marina Nolosa tava cantando Outro dia que eu disse que eu gostava Enfim É Uma coisa que a gente não gosta nos Estados Unidos Uma coisa que a gente não gosta De ter que pagar, tipo, tudo Tipo, até hospital e... Essas paradas mais básicas A saúde é difícil aqui É muito, muito, muito cara Ali tem vontade de casar com vestida de noiva Festa grande e tudo mais? Não Talvez tenha Mas não agora, né? É Não tem vontade de casar com festão Mas tem vontade de casar com vestida de noiva Com vestida de noiva sim Mas, é Tipo, é isso que eu quis dizer Mas festa grande não Eu sempre quis uma festa, tipo, mais reservada Assim, com pessoas Mais próximas Do que, tipo, um festão Pra pessoas que a gente, tipo, nem comenta Nem conversa Qual é o meu maior sonho? Ah, esse é o seu maior sonho Pode colocar uns três Não, é, pode Então vai, casar Aham Ter filhos Aham E aí, tem um sonho seu aí Que não sei também, né? Mistério Mistério Você fez alguma cirurgia Ou algum procedimento estético? Você? Aham Sou toda natural Eu sou bonita pra caramba E você, já? Zero Eu já, já fiz Qual? É... Mentiroso Qual é a minha mania mais esquisita? Sua mania mais esquisita? Ranjei os dentes quando está dormindo Nossa Você não tem muita mania Então, tipo, essa aí é Eu acho que a única mania que eu tenho Que eu, uma seguidora Várias seguidoras já me mandaram no Instagram É de ficar passando a língua assim, ó Na boca o tempo todo Eu fazia isso quando eu tomava o botão Sempre que vai falar Com a boca sequinha Baixa essa perna Sempre que vai falar eu Faço assim, ó Eu já percebi isso É, mas é As vezes eu arranjo os dentes na noite É, qual é a minha altura? 1,56 1,56, 57 Todo mundo no Instagram Acho que eu sou alto Mas eu sou minúscula É, qual é a minha marca favorita de maquiagem? Puta merda Ulta Ulta Beauty Ah, é a loja Tá, tá, tá valente Não tô, vai, pronto Mas a minha marca favorita eu acho que é Maybelline Maybelline Ou Revolution Revolution, você adora mais Deixa a perna Revolution eu tô gostando bastante Tenho usado bastante A base, o pó E agora eu quero comprar o corretivo Tá sendo ótimo Como que chama? Revolution Eu tenho algum medo? Tem De quê? De duas coisas eu tenho medo É Que eu sempre falo Tenho medo Então fala aí Que eu não tô Eu tenho medo de fato Ah é, de fato E tenho medo de escuro Eu gosto Calma De dormir no escuro Não gosto de dormir sem luz Não, comenta aí gente Comenta aí Se a pessoa dormir no breu No escuro total É medo de escuro Quer dizer A pessoa que gosta de dormir no breu Tem medo de escuro? Não tem medo de escuro Não tem nada Porta do quarto tá fechada Não tem nada que vai me pegar Entendeu? Aí eu tô super preocupada Isso não é medo de escuro Comenta aí Né? Conta o perrengue Vamos contar o nosso perrengue? Vamos contar Qual o perrengue? Do dia que a gente vai pra Nova York Encontrar sua mãe Vamos contar então A gente tinha se conhecido Em abril Não Em junho Assim, julho Junho Aí a gente começou a namorar em agosto E aí quando foi tipo novembro A sua mãe veio visitar Foi Aí a mãe dele veio visitar Dezembro Dezembro Aí ela veio visitar a gente E aí a gente morava em Boston E aí a gente tipo Ia pegar um ônibus A noite E ir pra Nova York Encontrar a mãe dele no aeroporto E depois voltar Passar uns dias lá E depois voltar Aí a gente foi super tarde Tipo era sei lá Meia noite A gente pegou o ônibus A gente A nossa intenção era Passar a madrugada viajando Tipo da meia noite Até umas quatro e meia Cinco horas da manhã Minha mãe ia chegar Às seis Sim Então ia dar tempo Da gente comer alguma coisa E ir lá pegar minha mãe Aí a gente Tava no ônibus Dormindo né No ônibus tal A gente falou Nossa a gente vai Vamos ficar bem cansados Pra dormir no ônibus E tipo só acordar Quando chegar lá em Nova York Pois eu tava dormindo Assim capotada E comecei a tipo assim Perceber que o ônibus Tava parado Sabe quando tipo Do nada você acorda E você percebe Que o ônibus tá parado Aí no que eu olhei A gente já tava em Nova York Tipo assim Tinha passado sei lá Uma hora parece Aí eu acordei E o Lucas Falei Lucas a gente já está Em Nova York Levanta E ele Não é a parada de ônibus Não não é O Lucas Porque o ônibus O ônibus sempre para Esse de volta pra Nova York Ele sempre faz uma parada Antes de chegar em Nova York Geralmente são 4 horas de viagem É parece que foi meia hora Parece que foi A gente chegou lá Na real Às duas e meia da manhã Foi 15 pras 3 da manhã A gente chegou muito tempo A gente chegou muito rápido Muito rápido Aí a gente Aí eu percebi Que as pessoas estavam descendo E falei vamos Lucas Vamos descer Aqui tá todo mundo descendo Aí a gente chegou em Nova York E era tipo duas da manhã A mãe do Lucas ia chegar Às dez Não Ela ia chegar umas seis Às seis e meia Ou seja A gente tinha tipo umas cinco horas Ainda até o horário da mãe dele chegar Aí só que tava tudo fechado Tava um frio Tava muito frio E aí tava tudo apagado Muito escuro E a gente precisava pegar um trem Tipo pra ir até o aeroporto e tal E aí a gente tipo foi Até um A gente foi andando Carregando malas Tava chovendo esse dia Tava chovendo Tipo neve É tipo tinha acabado de nevar E tava chovendo Tava muito frio e chuva Tava muito frio Aí a gente foi Pegou um trem O primeiro trem que a gente foi pegar A gente tinha muito rato Tinha muito rato Dentro da Da estação A gente tava na estação errada A gente teve tipo Que descer Daí a gente teve que procurar um lugar Eu queria pedir informação pro mendigo Lembra? É Aí a gente saiu de novo Da outra estação Foi pra outra estação Aí conseguiu pegar o trem Chegou no aeroporto Ainda faltava tipo Três horas pra mãe dele chegar Aí a gente dormiu no banco do aeroporto A gente tava muito, muito cansado E aí eu conheci a mãe dele Com a cara de virada Tipo que não dormi nada A noite inteira E ainda tava cheio E ainda passei por vários ratos Nossa Foi péssimo Mas a gente conheceu a mãe dele Foi muito legal Esse foi um perrengue que a gente passou Um doze né Que a gente já passou vários perrengues Então é que legal Se vocês quiserem saber mais perrengues Comenta aí que a gente conta Qual é o meu signo? Virgem Qual a maior vergonha que já passaram juntos? Maior vergonha? Não passamos nenhuma vergonha assim não O que te leva ao nível de estresse mais elevado? Que me estressa? A fome Quando ela tá com fome Qualquer coisa Ela já surta E agora a última pergunta Pra fechar esse vídeo com chave de ouro Por que? Não tá aqui a pergunta? Tá sim Qual é o humor quando eu acordo? É pra ser sincero? É O humor quando ela acorda é Não fala comigo Finge que eu não existo Finge que eu não tô aqui Não me olha Não Não Dirige-se a mim Mas eu tenho melhorado Vai Eu tô melhor Tá melhorado Você tá dando bom dia agora E a última pergunta agora pro Lucas é Qual vai ser o dia do casamento? O dia do casamento tá marcado para o dia? E foi isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um pouco mais despojado E mais descontraído Pra vocês conhecerem um pouco mais sobre a gente Porque vocês têm mil curiosidades Sobre a nossa vida Sobre o nosso relacionamento Então se vocês gostaram desse tipo de vídeo Deixa muito, muito like Comenta aqui pra gente Se vocês gostaram desse tema A gente pode fazer parte 2 Ou pode fazer também algum outro tema Que vocês queiram saber Eu quero ver você respondendo sobre mim Isso, então pode ser Se vocês derem muito like Se comentarem muito aqui A gente faz a parte 2 Eu respondendo as perguntas do Lucas E também respondendo sobre perrengue A gente tem várias histórias engraçadas pra contar Então é isso Segue a gente lá no Instagram também Vou deixar meu Instagram aqui O do Lucas eu não vou deixar Porque eu sou ciumenta Vou deixar aqui o arroba dele também Pra vocês acompanharem a gente lá no Instagram O Lucas não posta muita coisa Mas eu posto minha rotina Posto tudo todos os dias Tô rumo a 18k, gente Tô batido 17k essa semana Então é isso Se vocês gostaram Deixa muito like, compartilha E não esquece de se inscrever no canal E é isso Beijo Valeu E não esquece de se inscrever no canal Eu sei que se inscrever no canal Então eu vou deixar ela no canal Tchau E não esquece de se inscrever no canal